Bom dia! Hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2017. Ontem, domingo, 14 de maio, eu reiniciei a minha greve de fome. E hoje, no segundo dia de greve, peso 58 quilos. Por isso, estou fazendo greve de fome reivindicando que o meu caso seja federalizado. E para que o meu caso seja federalizado, o Supremo Tribunal Federal precisa federalizar o meu caso. Isso significa que o meu caso saia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e seja transferido para o Ministério Público Federal. Isso significa também que as investigações saiam da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e sejam transferidas para a Polícia Federal. Isso é federalizar um caso. E é por isso que eu estou fazendo a greve de fome. Reivindicando que o Supremo Tribunal Federal federalize o meu caso. Tenham todos um bom dia.